Agora, a gente fala a respeito de celulose, gente, porque entre os dias 20 e 22 de agosto, Três Lagoas é palco de um dos eventos mais importantes para a indústria da base florestal no Brasil. O município está sediando a 12ª Semana de Celulose e Papel, que acontece na fábrica da Suzano. Está reunindo profissionais, estudantes e especialistas do setor para discutir as últimas tendências tecnológicas e operacionais. A 12ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas traz uma programação intensa com palestras, debates e seis panéis temáticos que vão abordar desde as novas tecnologias até a gestão de pessoas e a sustentabilidade. Organizado pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, O evento acontece anualmente e tem como objetivo capacitar profissionais da indústria florestal. Além das atividades na fábrica da Suzano, a programação inclui palestras gratuitas para estudantes no auditório da UFMS, reforçando a importância de preparar a nova geração para os desafios dessa indústria em crescimento. Segundo Viviane Nunes, da Universidade Setorial da ABTCP, a edição deste ano vai focar na tecnologia como uma ferramenta para alcançar os resultados sustentáveis. A 12ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas está abordando as novas tecnologias com foco na sustentabilidade, os novos produtos. E também amanhã, na parte da noite, nós abordaremos um tema bastante importante para os alunos, que é falar um pouco sobre o cenário de celulose e papel e também algumas dicas de como se cadastrar em programas de treineis, programas de estágios, que serão os novos colaboradores do futuro. Três Lagoas foi escolhida para sediar o evento por ser polo da celulose. Atualmente, Suzano conta com duas unidades em plena operação em Três Lagoas e também colocou em operação uma fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo. Além disso, Três Lagoas tem ainda uma unidade da Eldorado Brasil. Três Lagoas, há algum tempo atrás, já se tornou polo de celulose papel e agora com os novos players, a gente tem uma nova fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que se estartou agora recentemente. Vamos ter outras fábricas novas também mais para frente. Já temos aqui a Suzano, Eldorado, a Silvamo. Então, aqui se concentra o polo de celulose papel e o maior número de colaboradores que a BTCP tem o foco de capacitar, treinar e informar. Eduardo Ferraz, diretor de operações industriais da Suzano em Três Lagoas, destaca que o município já é reconhecido como o Vale da Celulose. Por isso, se justifica um evento como este. Ele destaca que a Suzano está comprometida em estar na vanguarda das discussões sobre o futuro do setor, especialmente em temas tão relevantes como a sustentabilidade. Nós estamos passando por uma semana muito importante para nós, muito importante para o setor e também para a unidade Três Lagoas. É com imenso prazer que a gente está recebendo aqui a 12ª Semana de Celulose Papel de Três Lagoas e no momento privilegiado da nossa empresa. Um momento que a gente faz 100 anos de companhia e o setor continua expandindo. Um momento que a gente também parte a nossa fábrica, a nossa nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo. Eu acho que tudo isso conversa com a vinda desse congresso, desse encontro do setor aqui na nossa unidade Três Lagoas. Essa semana vai ser uma semana de network, de aprendizado, onde a gente recebe aqui na unidade todos os principais stakeholders do setor de celulose papel. A gente recebe todos os fornecedores, os prestadores de serviço, todas as empresas que fazem parte do nosso negócio e também os colaboradores, as principais lideranças. E aí a gente vai ter várias palestras onde a gente vai falar de assuntos técnicos, mas também de assuntos de interesse comum, assuntos de inovação, de sustentabilidade, de desenvolvimento técnico do setor. E é o momento também da gente aprender e compartilhar valor com toda a cadeia. A 12ª semana de celulose papel de Três Lagoas traz importantes discussões para o setor, consolidando ainda mais a cidade como um dos principais polos industriais do Brasil. E segundo o diretor de operações industriais da Suzana em Três Lagoas, a empresa está sempre comprometida com as novas premissas. Sem dúvida, acho que a Suzana tem uma palavra que a gente gosta muito, que é a palavra inovabilidade, que é a gente construir um futuro melhor, ou seja, um futuro inovador, mas tudo isso cuidando da sustentabilidade, cuidando das condições ambientais, cuidando das condições sociais e deixando um futuro melhor para as próximas gerações. Então a gente não tem dúvida que praticando a inovabilidade em todas as nossas operações, a gente vai ter uma empresa cada vez melhor e um setor cada vez mais forte. A 12ª Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas promete trazer importantes discussões para o setor, consolidando ainda mais a cidade como um dos principais polos industriais do Brasil. A cidade de Três Lagoas, que cresceu significativamente nas últimas décadas, se destaca como o maior polo global de celulose, com mais de 5 milhões de toneladas produzidas anualmente. Este crescimento impacta diretamente a economia local, gerando empregos e colocando a cidade no topo do ranking de exportações do Estado. A Suzano é a maior produtora de celulose, não só em Três Lagoas, como em todo o Mato Grosso do Sul. A Suzano tem uma operação bastante eficiente, tanto aqui em Três Lagoas, que já opera há pelo menos 14 anos. A fábrica 1 partiu em 2009, e desde então com uma boa operação, com uma boa eficiência operacional. A fábrica 2 entrou em operação em 2017, e essas duas fábricas juntas, hoje, compõem a maior produção de celulose em uma única unidade do mundo. E agora, recentemente, vocês acompanharam, a gente acabou de partir a nossa unidade de Ribas do Rio Pardo, que também está em sua curva de aumento de capacidade de produção, e também está indo muito bem. Então, isso é muito importante, tanto para a Suzano, quanto para o setor de celulose como um todo.